Oi minhas princesas mais lindas desse mundo! Cês tão bem? Cês tão suave? Cês tão de boa? Cês tão tranquilas? É, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus produtos... os últimos produtinhos de maquiagem comprados Na verdade tem produto aqui que eu já comprei, ó, já tem mó cota Mas eu deixei acumular alguns produtinhos pra mostrar pra vocês Porque é só agora assim que me deu, assim, de comprar maquiagem Eu não tava comprando muito não, viu? Pra ser bem sincera Então eu comprei algumas coisinhas novas e eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Algumas coisas vocês já viram várias vezes, vocês já devem estar até enjoadas Falar sobre o preço, falar sobre tudo Como vocês já leram no título do vídeo, tem produtinho aqui que é importado, né? Tipo Cover Girl Então eu vou mostrar pra vocês, sei que vocês ficam curiosos pra saber onde eu comprei Porque depois que eu mostrar em vídeo vocês vão ficar perguntando Então eu já vou deixar tudo certinho, tudo avisado pra vocês, pra vocês não se perder É, então vamos lá! Já faz um tempinho que eu comprei esses dois batons da Verite Caite Eu comprei eles porque eu estava louca pra um batom vinho E aí eu comprei eles, mas eu não uso porque eles não... Como vocês sabem, eu gosto de batom mate E esses daqui, eles são mais hidratantes E por ser batom escuro, acaba manchando mais Acaba manchando o dente, fica uma coisa maravilhosa Então eu não uso não E eles são iguais, idênticos ao da Bruna Tavares O Ursula, então se vocês quiserem eu posso fazer uma comparação deles dois lá no blog, tá? E eles foram em torno de 4 ou 5 reais Então super baratinho, vale bem a pena Pra quem gosta de batom hidratante, então acho que vale a pena sim Aí eu comprei esse BB Queen da Natura Na verdade tá escrito BBB, né? 2B E também tá escrito base Então fiquei meio confusa aí nessa questão Fiquei meio confusa É, só que assim, eu comprei na cor intermediária, né? Tipo, nem claro nem escuro, eu comprei a média, não sei Já que, gente, eu fico parecendo o Marco Jackson com essa base Não dá pra entender Desde que eu comprei, eu só usei uma vez Porque não tem condições de usar Ela é muito branca Ela é muito esbranquiçada, sabe? Ela fica tipo pálida Nossa, é uma coisa de louco Então eu tenho que usar com pó Deve ter sido uns 40 reais Tem fator 30, enfim Natura vocês acham em revista, né? Que compra Aí da Natura também eu comprei esse corretivo Que eu não me arrependi nem um pouco Ele é muito bom É, eu comprei pra testar Porque, tipo assim O Brasil fala desse corretivo E aí eu falei Eu vou comprar, né? Eu vou testar Porque eu tô numa vibe, assim, de corretivo, né? Porque será, né? Que a pessoa tem 500 mil manchas na cara Então eu tenho que colecionar corretivo Aí eu comprei e não me arrependi Eu gostei dele Ele tem uma cobertura muito boa A cor que eu comprei foi a clara Porque antes, claro, eu fiquei escuro, né? Ele deve ter sido uns 20 reais, 20 e pouco Mas eu gostei É bom, ele é líquido Ele tem uma cobertura boa E vale a pena Aí eu comprei também a minha máscara De Colossal da Maybelline Que você já... Quem não conhece essa máscara Que atira o primeiro bloco de tijolo na cara, né? Porque, olha Impossível isso Impossível isso Impossível isso Aí eu comprei na droga Alguma coisa Não sei se foi drogaria São Paulo Não sei se foi mix Não sei se foi... Foi em torno de 20 e poucos reais, tá? Aí eu comprei também Uma coisa, gente Que assim... Todas as blogueiras falavam desse produto E eu nunca tinha testado Por quê? Não sei Super baratinho De uma marca super acessível E a Mel Queiroz não sabia Nunca tinha usado Tipo... Me senti numa IT no Brasil, né? Que é o pó compacto da Vult, gente Todo mundo fala desse pó Que ele é muito bom Que ele tem a cobertura muito boa Que ele deixa a pele aveludada Que ele é isso Que ele é aquilo E por fim Que ele é barato E eu estou usando, gente E realmente é muito bom Ele tem uma cobertura super... Nossa, de média pesada E ele deixa a pele aveludada Ele é aquele pó... Não é aquele pó que só cobre, sabe? Quando eu uso ele Eu sinto que a minha pele fica tipo lisinha, sabe? E eu tô gostando mais dele Do que o próprio Estúdio Fix da MAC, gente E eu paguei 12 reais Se vocês quiserem Eu posso fazer resenha lá no blog E eu tô gostando muito Vale muito a pena mesmo Ele é tudo o que falam Agora, eu fiz umas compinhas na Tracta Como vocês já sabem, né? Vocês já estão cansadas de ver no blog E aqui, eu falando de Tracta Eu comprei esse corretivo líquido da Tracta Que já tem resenha lá no blog Então se vocês acompanham o blog aí Vocês já sabem Se vocês não acompanham Pode acompanhar agora No cadeira, gente Atualmente eu tô postando resenhas Tipo quase todos os dias no blog Então vale a pena entrar lá Eu comprei o meu na cor claro 03 Não entendi por que é 03 Porque só tem claro e escuro Ou é claro e médio Não sei São duas cores E eu paguei acho que 23 reais nele 23 e pouco E ele tem uma cobertura tipo muito boa Eu comprei porque eu vi a Bianca falando dele A Bia do Boca Rosa falando dele E eu falei, vou comprar né Porque é sempre bom ter mais corretivo e tal Pra você ficar com a pele tipo Nossa, que limpinha a sua pele Então eu comprei ele Ele tem realmente uma cobertura muito boa Ele cobre muito bem Ele cumpre o dever dele Só que ele é um primer Não, ele não é um primer Ele é um corretivo Só que ele é um corretivo Líquido Que ele não seca Ele fica Olhosinho Sabe? Ele fica peguento Então não dá pra usar ele sem pó Eu acho que mesmo pra quem tem pele seca Tem que passar um pouquinho de pó Porque ele fica Molhadinho, sabe? Não recomendo pra quem tem pele oleosa Tá? Já tem uma resenha dele no blog Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês Conferirem direitinho Mas assim, se você quer arriscar Se você quer um corretivo de boa cobertura Você pode investir nele Só que aí usa um pó por cima, tá amiga? Porque mesmo com pó Tem que passar bastante pó Porque o bichinho é bem melecadinho Mas fora isso A cobertura é incrível Então eu recomendo bastante Aí eu comprei 4 batons da Tracta Que você já virou falando De praticamente todos Todos são da coleção Da Bruna Tavares, tá? Todos são do Pausa para Feminices Ai meu, nossa Você tá fazendo um pau pra Bruna Não sei o que Por que você não comprou de outras blogueiras? Porque as cores que me agradaram Foram as cores que a Bruna fez, gente Porque ela é a foda do YouTube Do blog E de maquiagem Ela é a melhor Pra mim, né? O primeiro é o Siren Ou Siren Tem resenha no blog Eu vou deixar aqui no box também Tá tão grossado, bichinho Que vocês veem Que tá um calor de inferno Ele foi inspirado na Kylie Jenner Que, né? Então esse daqui foi inspirado na Kylie Só que tem algumas fotos da Kylie Que o tom se parece Mas ele, achei ele muito claro Pelo menos pra mim Ele ficou um nude Um pouquinho rosado Fica lindo na boca Mas eu não achei que ficou Tipo, 100% parecido É óbvio que não tem como ficar 100% parecido Mas eu achei ele um pouquinho mais claro Mas a cor é linda Dá pra você usar Dá pra você fazer um bocão E ele é aquele tipo de batom Que você tem que se esforçar Pra passar na boca Ele é seco Tipo Ruby Woo E aí comprei também O Ursula Que eu queria muito Vocês já viram Já tão cansada de ver Pra quem acompanha o blog Já tá tipo De saco cheio Tipo, c*** meu Dá pra parar Ele é um vinho Também diz que é acabamento mate Porém, ele não é mate Mate, mate Também vou deixar a resenha dele Aqui embaixo Pra vocês verem, tá? Porque lá tem foto na boca Tem tudo detalhadinho E aí eu comprei os novos lançamentos dela E ela lançou mais duas cores E eu comprei, gente Fiquei lá esperando lançar Atualizando o site Atualizando o Instagram Atualizando o site Atualizando o Instagram Com cartão de crédito Falei, não, meu Deus Eu quero comprar Esse daqui é lançamento maravilhoso Que é o Raven Ou Raven Ou Raven Depende aí de como seja A pronuncia, né Bruna? Porque eu não sei Não sei Sei que tá escrito Raven aqui Ou Raven E esse daqui é tipo A mesma pegada do Ursula Ele é um mate mais cremoso Não é um roxo igual O sapatilha da Dylos, né O sapatilha da Dylos Ele é um roxo uva Ele é mais uva Bem fechado E esse daqui é um lilás escuro É bem aceso, sabe? E assim Eu comprei Mas eu fiquei meio com Na mão Porque eu achei que não ia combinar Com o batom de pele Mas eu já usei E eu amei, gente Sério Combinou super Ficou lindo Já tem resenha dele também Pra vocês Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Do batom Raven O roxo E, gente, agora Desse que eu mostrei pra vocês Esse é o batom mais lindo Que é o batom Bella Esse daqui é o batom Kylie Jenner, gente Devia... Não devia ser batom Bella Devia ser batom Jenner Ou batom Kylie Que é exatamente a mesma cor, gente Tem umas fotos da Kylie Que o batom dela é um batom Meio cor Marsala Que fala, não sei Gente E fizeram, tipo, comparação A foto de um lábio com o Bella E o lábio da Kylie E, gente É a mesma cor Esse daqui eu posso dizer Que é 100% igual O da Kylie Esse daqui é seco Que nem o Siren, né? Que também foi inspirado na Kylie E também é, tipo, seco Ao nível do Ruby Woo E é incrível Incrível Parabéns, Bruna Sezica Sezica Todos esses quatro Se eu não me engano Eu paguei 21,70 No site da Tracta No site da Tracta Agora vamos para as comprinhas importadas Gente, todos esses produtinhos Que eu vou mostrar agora Eu comprei no Ebay, tá? Então o Ebay é um site É tipo um mercado livre De fora do Brasil Aí eu comprei alguns produtinhos Falta um produto Que não chegou Mas... Foda-se Vou mostrar assim mesmo É... Eu pedi uma caixa de cílios postiços Com 10 cílios, tá? Então como foi o único produto Que não veio com rastreio Então não sei quando vai chegar Então não vai dar para eu esperar Bom, o primeiro produtinho Que eu comprei no Ebay, tá? É... Gente, antes Eu preciso fazer uma observação aqui Eu comprei esses produtos no Ebay No mesmo dia que eu comprei Os dois novos batons da Tracta, né? Da Bruna Eu comprei no mesmo dia E os produtos do Ebay Chegaram antes Vocês tem noção, gente? Demorou 10 dias para chegar De fora do Brasil Demorou só 10 dias para chegar Eu acho legal comprar essas coisinhas Porque elas não vêm em caixa E geralmente quando você compra Com vendedores separados Cada um envia o seu pacote Então não são todos que enviam num pacote Aí é uma caixa Eles enviam por envelope E aí assim vai mais rápido, entendeu? Vem muito mais rápido do que uma caixa Eu comprei tudo no mesmo dia Junto com os batons da Tracta Também comprei no mesmo dia E chegou antes É claro que não Tipo assim Os batons da Tracta Foram daqui do Brasil Só que os correios Daqui de perto da minha casa Eles seguram muito As minhas encomendas Tanto que uma encomenda Minha de parceria Foi roubada, gente Eu fiquei puta da vida Porque eu tava lá O objeto saiu pra entrega Eu falei Caramba, meu Deus Vai chegar Foi roubado O carro do correio, né? Gente, serviço do correio Pelo amor de Deus Mas sem comentários E aí como esses produtos do Ebay Vieram envelopes Eles vieram muito rápido Então chegou antes do produto Que eu comprei no Brasil E aí o primeiro produto O primeiro produtinho Que eu quero mostrar pra vocês É um produto assim Que eu sempre via em vídeos Esse tipo de produto Esse tipo de objeto E eu falei Meu Deus Um dia eu vou ter um desse Que é o pincel da Real Techniques Que são duas irmãs Que também Elas são irmãs? Eu acho que elas são irmãs, gente Eu não tenho certeza Mas eu acho que são Elas são também youtubers E elas têm essa marca Real Techniques E gente Os pincéis São super lindos Porque eles são coloridinhos Eles são diferentes, sabe? E aí eu pedi Esse daqui Que é o Dual Fiber Pink Ele vem nessa caixinha E ele é super lindo, gente Ele é um pink metalizado Aqui no cabo Ele é um pink metalizado E é um Dual Fiber pequeno Não é um Dual Fiber grande Ele é bem pequeno Assim, ó E eu tô usando pra passar base Então por isso que ele tá Um pouquinho sujinho, sabe? Um pequeninho E ele é lindo, gente Eu fiquei, tipo Eu tava super ansiosa pra ele chegar E a qualidade é muito boa É Dual Fiber Não tem muito o que falar Porque todos são macios Então quando eu tiver A próxima oportunidade Eu vou pedir outros Eu comprei esse daqui unitário Porque eu achei que os conjuntinhos Com pincéis Não valiam a pena pra mim, sabe? Eu comprei esse aqui pra passar base E os outros vinha pincel de corretivo Uns pincéis meio assim Que não ia me cumprimentar Porque eu tô com muito pincel mesmo Não tem mais onde eu colocar E aí eu comprei esse Deve ter sido uns 10 dólares Mais ou menos De 10 a 12 dólares Acho que foi uns 12 dólares Aí eu comprei Esse produtinho aqui, gente Dizem que ele é muito bom Eu tava super ansiosa pra testar ele Porque falam que ele é muito bom É o Baby Skin Da Maybelline, tá? É um primer Dizem que ele é muito parecido Com o The Porefessional Da Benefit Só que o da Benefit Aqui no Brasil É em torno de 170 reais Num primer, gente Eu não tenho coragem Enquanto eu não for rica Não tenho um primer daquele Então qualquer dia Eu posso comprar aquele primer Mas eu acho que é muito dinheiro Em um primer E aí todo mundo fala Que esse Baby Skin É a mesma coisa Tipo a mesma coisa mesmo Que ele é tão bom quanto Então eu comprei Esse daqui Que é o Baby Skin Da Maybelline Eu acho que eu peguei em torno De 7 dólares nele Tem Maybelline no Brasil Mas eu nunca vi esse primer aqui Nem nos quiosques Nunca vi o primer Então eu decidi pedir E é isso, gente Dizem que ele é muito bom E eu tô super curiosa Aí eu comprei Essa máscara aqui Da Covergirl Gente, Covergirl Não vende no Brasil Infelizmente Porque é uma marca Super baratinha De farmácia lá nos Estados Unidos E aqui não tem Podia muito bem vir pro Brasil, né? Apoiamos essa causa Covergirl Come to Brasil Please Mete um inglês lindo aqui agora Então essa é a verdinha, tá? Eu sei que é a Covergirl Muito famosa No quesito máscaras E essa daqui é a Clamp Crusher E ela vem assim, tá? O aplicadorzinho era verde Só que como eu já usei Ficou preto Mas era verde igual a máscara Se eu não me engano Foi em torno de 8 dólares mais ou menos Tem um aplicador É um pouquinho curvado E ele não é um aplicador De cerdas Eles são É tipo plástico, sabe? É mais durinho É bem mais durinho Tem que tomar cuidado Até pra não machucar Então essa é a máscara Da Covergirl E aí por último O produtinho que eu mais queria testar Que eu mais tava ansiosa Pra chegar Porque eu vi um vídeo Da Gabi Moretti Linda Um beijo amor Tipo, ah, né? Íntima Nossa, minha avó grita No telefone, mano Pra que fala tão alto, né, mano? O microfone tá na sua boca Quando ela tava gravando Eu pensei que era um BB Queen Mas na verdade era uma base E aí eu comprei duas Porque eu gostei muito Do efeito que deu na pele dela E aí eu falei Ah, vou pedir duas de uma vez Porque é bem baratinho Acho que eu paguei 9 dólares em cada É a Ready Set Gorgeous Da Covergirl também E, gente, ela é tão bonitinha Porque ela é pequena assim, sabe? Ela é uma bisnaguinha reta Super pequenininha, gente É coisinha mais fofa Só que ela tem 30ml também Igual a uma base normal Geralmente as bases Vêm em 30ml E a minha cor é 220 Eu já usei três vezes Mais ou menos Eu tô gostando bastante Eu já comprei duas Pra deixar estocada aqui em casa, né? Tipo, a pessoa nem sabia Se ia gostar da base Mas já comprou duas Então, são essas bases aqui Da Covergirl Então é isso, minhas princesas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? Eu vou deixar os links Todos lá no blog, tá? E os links das resenhas Vão estar aqui E lá no blog também Qualquer dúvida Caso vocês tenham Sobre os produtinhos que eu mostrei Basta comentar aqui embaixo pra mim Que eu vou adorar responder você Se você gostou Clique no gostei Se você é novo aqui no canal Clique em inscrever-se aqui embaixo Aqui embaixo? Acho que é aqui embaixo Não sei Então é isso Espero que tenham gostado Um big beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau